Tô gravando hoje aí, fazer o teste na vertical agora, tá pro TikTok Tô ligado nesse vídeo lá, pera lá, eu liguei agora mano, já fofou, porque faltou energia né, aí a galera tá pedindo adoidado agora, aproveitando A vontade não vai cuidar milhadas de hoje, hoje eu não tô nem agendado pô, tá? Quanto é teu nome? Lucas, beleza, valeu, valeu Bora que bora né rapaz, sinal tudo tem energia, galera Tá precisando de semáforo mano, bora ver, tô fazendo teste agora, mano, tô na correria como tá a câmera aí ó, vocês já devem ter percebido né, é uma vez que tá usando aí vai Hoje o vídeo tá tudo aleatório mano, tudo que vocês não estão acostumados a ver, tá rolando hoje e tal, tá bacana Olha lá, faça sua mágica Tô na correria rapaz, porque já tô com coleta aqui no iFood, não fiz nem minha abertura né Olha E eu tô sem agendamento mano, hoje o carro, vamo lá, 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 vamo lá Não tô nervoso não Ah, você vai sair no tipo de toque né Eu não vou te dar uma ajuda porque sai de tanto, tanto a presta de casa, não sai nem com dinheiro Já tá uma gasosa depois ainda Eita Manda um abraço lá pro tiktok Manda um abraço lá pro tiktok Manda um abraço lá pro tiktok Aqui no Pará né Adesão no Pará Mano, e tudo com isso É, teve o apagão aí Vou botar a notícia pra vocês Em diversos estados né Não só no Pará, como aqui no Nordeste É, alguns estados lá pro centro do Brasil Tá E isso afetou muita coisa mano Porque foi desde oito Oito da manhã né Sei que pouquinho aqui, vinte por aí Até agora meio dia mano Porque quando voltou pelo menos quando voltou em casa né E a minha internet também não tava funcionando mano O sinal da team Vou falar viu Não funcionou de jeito nenhum Eu tava com o agendamento até ligado Eu feito muita coisa Inclusive eu tava agendado hoje Tô de folga por causa do feriado né Falei pô, vou fazer iFood o dia inteirinho mano Quem disse? Ninguém conseguiu né galera Tem internet Muitos né, tem internet Pessoal ficando sem gasolina Posto de gasolina Tava funcionando Falei pronto Os ETs Invadiram a terra Acabou com a internet Acabou com tudo né pai Aqui ó Balas Escanhar Buraco Tudo carinho Ficar a moto aqui atrás E aí E aí quando tem que escanear o código E eu me atrasar Vou perder do mesmo jeito Porque eu tenho que chegar A escanear ainda Mas ele lascou isso né galera Eu que Deus Eu vou nem me atressar aqui Bora ver né Esse código não sai da minha tela né Nem amarrei a pele Eu tô Só pela loucura galera Escanhar quase o que é Aqui bora rapaz Coletamos aqui ó Posto dollar né Parte de conveniência Pra colocar o pedido aqui do cliente E bora zarpar mano Entrega top Vou ter colocado o cliente pra vocês aí né 7 e pouco km O deslocamento lá de casa pra casa foi Foi um bom deslocamento viu Hoje tá tocando Sem agendamento mano E E tá chamando de longe viu Porque tem poucos entregadores rodando galera Acredito na minha chave tá No pescoço Pera aí rapidão Então mano O melhor dia é hoje viu É Não sei se eu vou ter mostrado pra vocês Se eu cheguei a comentar sobre isso também Desci pro score nível 2 viu Tá galo mano Tá osso pra mim 4KM pra entregar ó Tá osso Tá osso Eu falei Ah hoje é a oportunidade Hoje é o dia De Subir as horas do score Fazer as coletas Fazer tudo Tudo que puder fazer aqui Pra gente tá retornando aí pro score 3 Beleza Eu me ajeitei todinho né Pra Pra tá rodando hoje aqui Só que com essa queda Esse apagão geral aí Que deu né De energia Mas é só teste tá rapaz Tô só fazendo teste Deixa eu mostrar pra vocês como tá a gambiar aqui ó Pra dar pra ver aí né Tem um ferrinho aqui Aí tem um outro Que faz um L pra cima né Tem um O Parafuso aqui E depois tem outro Que usa aqui pra lateral Pra ela ficar na vertical aí pra vocês Ah mano Uma gambiarra doida que eu coloquei aqui Quero ver se vai dar certo né Mas eu tô esperando chegar já Mas eu tô esperando chegar já o suporte Que aí só faz um Um Ele é 90 graus né Pronto Não vou precisar dessa gambiarra toda aqui A câmera Vai ficar mais de boa pra tá gravando aí Quando quando quiser gravar nessa Nesse formato É pra postar lá nos rios Ou então no tiktok entendeu Dá certo mano Música 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 Vamos lá. 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 Beleza, mano. Obrigado. Valeu, hein. Valeu. Boa tarde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, papai. Aí, food. Chama, chama. Chama que o pai tá sedento. Hoje a gente faz mais grana. Será, mano? Sem agendamento. Coisa boa. 11 reais e 25 centavos. O brother desceu pra buscar aí. Já tava na... Tava esperto já, né? Que eu avisei lá na portaria, lá de trás. E ele já tava ligado. Eu tava até descendo. Coisa boa. Assim que a gente... Poxa, é aquela questão, né, mano? Me ajude a te ajudar, né? E a gente ajuda, a gente ajuda. Fazendo entrega aqui dentro do tempo. Tudo certinho. Tacote entregue aí. Se não, arranhãozinho. Né? Bora ver se o food vai se comunicar aqui. Ó. Aproveitando. Vou tirar esse print pra vocês daqui. Tá? Vou tá falando da questão aqui. Em algumas cidades no Brasil, já tá funcionando essa questão aí de uma hora para imprevistos por semana, sem afetar o score. Como é que funciona isso? Se não me engano, são três cidades, três cidades que estão com esse teste aí, tá? Vou tá colocando a tela pra vocês. Dessas cidades que estão fazendo o teste. Se a pessoa faz pelo menos sete horas de agendamento naquele dia, tipo assim, na semana toda, certo? Na semana toda de entregas, o iFood, ele vai desconsiderar o seu pior horário agendado. Entendeu? O seu pior horário agendado, ele vai desconsiderar do seu score. Supondo hoje, supondo que hoje eu tenha agendado oito horas, agendei oito horas no, como é que eu falo? No agendamento. E dessas oito horas, eu compareci certinho, 100% do tempo nas sete horas, né? E na última hora, por algum imprevisto, choveu, a moto deu pau, entendeu? Algum problema, mano, imprevisto mesmo. O iFood vai desconsiderar essa pior hora, entendeu? Supondo que tu nem tenha aparecido na sua última hora agendada, mas ele vai fazer o desconto. Não vai contar. Mas isso é uma hora na semana toda, entendeu? Não é uma hora por dia. É uma hora na semana toda que ele vai estar desconsiderando o seu pior horário lá que você agendou, né? Que tenha dado algum problema, que deu algum BO. E vou estar explicando melhor isso depois, tá bom, mano? Então, hoje eu quero entregas, entregas, money, cash, din-din, bufunfas, bambares, todas as palavras-chave aí que você já conhece. Simbora, pessoal. Ai, Food, ai, Food. Tocou aqui, rapaz. Vou tirar um print, tá? Vai lá. Coleta. Deixa eu aceitar, pelo amor de Deus. Bora fazer a coleta aí, ó. 2km e pouquinho, vocês viram aí quanto é que tá pagando, né? Coisa boa, galera. Coisa boa. Eu tô na mesma rua. Finalizando agora aí o vídeo, né? Desliguei a câmera pra dar uma economizada. E tocou aqui, mano. Menos de... Menos de 5 minutos aí depois. De ter encerrado a coleta. Tocou já, papai. Então, só sucesso pra nós, né, pai? Munch's Stick House. Cheguei, eu acho que é do lado esquerdo aqui. Pra cá, ó. Tá vindo. Tá com cara de que vai demorar, viu? Tá com cara de que vai demorar, mano. E aí, chá aqui hoje, ó. Tá com cara de que vai demorar, né? Tá com cara de que vai demorar. Tá maluco? É hora de chá aí. Geraldo tá parando aí, tá pegando chá, né? Peraí, deixa eu ver aqui essa parada. Dois cães pra entregar, mano. Entreguinha vai ser safe dos leitos. E olha que tá me esperando aí, ó. Já viram? Ó lá, ó. É muita água, mano. Tá se formando chuva já. Ela é assim, né? Tem jeito, mano. Tento fugir da chuva. É por isso que eu sempre agendo de manhã até meio-dia pra fugir da chuva, né? E conseguir gravar pra vocês aqui, porque a câmera não pode molhar, galera. Tem que lembrar isso. Vou tá fazendo essa entrega aqui, mano. E como eu falei, é videoteste, tá? Tô gravando aí na vertical pra vocês. Quem vai assistir no celular aqui, ó. A tela vai ficar do mesmo jeito na vertical, tá? Vai ficar bacana. Eu não sei como é que vai funcionar pra quem assiste na televisão ou no computador. Pode ser que não seja tão interessante porque televisão ou telé de computador a gente vê na horizontal, né? Aquela tela cheia, bacana. Fica legal. Aí vocês deixam o feedback de vocês aí. Por favor, mano. Deixa nos comentários. Não esquece de deixar nos comentários isso. Se ficou legal esse formato. Não tô dizendo que vou ficar gravando só aqui, não. De vez em quando vou tá trazendo esse formato aqui pro YouTube, tá? Hoje eu sou a E-Teste, mano. Pra ver. Eu entreguei várias e várias vezes nesse prédio. Acho de boa. Acho de boa, filha. Relaxa mesmo. Vou encostar a motinha. Aí, a carteira. Tudo aqui. Espero que daqui já chegou. Chegou aí na entrega. Pronto. Agora é só partir pra entreguinha, papai. Vou fazer a capa do vídeo aqui, mano. Mais ou menos assim. Ó. A capa do vídeo. A comida tá quente. Só quero que o código tá vazado, né? Tá do sábado, hein? Tá do sábado, hein? Tá do sábado, hein? Tá do sábado, hein? Pronto, valeu. Já foi, rapido. Não entendi que foi nada que eu apertei aqui pra... Pra entregar. Finalizou a entrega. Ó. Não coloquei. Olha aí hoje, galera. Comecei uma e meia. São R$2,53, R$20, né? Taxa de espera. R$1,60. Ô, meu pai do céu. Essa taxa de espera, viu? Só por Deus, mano. É muito sofrimento, né? Bom, galera. Vou em casa almoçar. Já são R$2,54, como eu disse pra vocês. Esse vídeo aqui é teste. Então, não vou fazer um vídeo muito longo. Porque pode ser que não seja muito legal, né? Não seja muito interessante. Pra quem estiver assistindo aqui pelo YouTube, tá? E... Conto com a ajuda de vocês, novamente. Pra dar o feedback aí. Vou pra casa. Vou dar com o meu parceiro aqui, né? Conto com o feedback de vocês, galera. Pra dizer aí. Se ficou legal esse formato aqui no YouTube. Não vou trazer todo momento, não, tá? Ah, não vou mudar o formato da horizontal, não. Isso aqui é só um teste que eu tô fazendo. E quero que vocês comentem aí. Quem assistiu no celular, eu acho que vai ficar legal, né? Eu acho, né, mano? E... Eu tô pensando mais na galera que assiste na televisão, tá? Ou no computador. Tamo junto, galera. Vintão aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu vou estar postando esse vídeo hoje, hein? Dia 15. Terça-feira ainda. Tô correndo pra casa pra não sair e editar o vídeo já pra postar aí. Tamo junto, galera. Fui.